Oi, vocês estão no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo que que é isso? Galera, no vídeo de hoje eu vou virar o bebê Springtrap Pra vocês nunca esquecerem na vida de vocês que eu sempre vou voltar Exatamente, e hoje meu mamãe e meu papai eles vão ter que cuidar de mim Porque afinal de contas, eu sou só um bebêzinho fofo maravilhoso, não é? Então galera, já deixa em baixo o joinha E é isso, vamos nessa! Nossa, finalmente, deixa eu ver É, aparentemente a pizzaria tá vazia O que é um ótimo sinal Hoje então, eu vou poder acordar minha mamãe e meu papai Mas eu, antes eu preciso, ah, achar eles Pera aí, geralmente eles ficam lá no estoque Ih, tá fechado Consegui abrir, ok Mãe! Mãe, pai! Ainda bem que aquele laranjinha se foi Laranjinha? Filho! Oi! Vocês tão falando de quem? Ah, estou falando daquele Segurança Noturno que vinha aqui Que usava aquela roupa laranja e tícola Quem? Eu não sei bem o nome dele Eu só sei que... Aqui, aqui tá! Isso! É Águila! É Águila! É Águila! Isso mesmo! É ele mesmo! Mas então, papai, o que a gente vai fazer hoje? Bom, eu e sua mãe estávamos pensando em descansar um pouco, já que o nosso trabalho está basicamente feito. E você, filho? Você vai ter que dormir, certo? Eu acabei de acordar! Acabou de acordar? Você estava dormindo esse tempo todo? Não, vocês mandam dormir de dia para surtar de noite. É a rega. Já está de noite? Pelo amor de Deus, papai, acorda. Acordar? É, ele tem razão. A gente ficou tanto tempo aqui embaixo que... Não, não bate ninguém. Só para eu saber, qual é o seu nome mesmo, papai? Como assim? Por que você precisa saber do meu nome, filho? Como assim ele sabe o seu nome? Seu nome é... é... é William? Ah, puxou o pai. Isso mesmo. E qual é o seu nome, mamãe? Eu sou a Michele. Michele? Não ria do nome da sua mãe. E qual é o meu nome? O seu nome? É, agora que é o meu nome. Amor, ele está me assustando. Ele não sabe o próprio nome. Eu não lembro. Qual é o meu nome? Ele está meio louco. Qual é o meu nome? Não bate nem. Pare com isso, filho. Vai ver o meu nome. Meu nome é Michael. Quê? Não gostou? Michael. Agora vai ser Michael. Se não era antes, agora é. Mas se não era Michael antes, qual que era o meu nome? Pergunte a sua mãe, ela sabe. Qual que era o meu nome, mãe? Não tinha. Esquecemos de colocar no cartório. Se esqueceu. Se esqueci. Desnaturados. Ok. Tá. Mas o que a gente pode fazer, papai? Para a gente se divertir? Bom, você já sabe das sustos e jumpscares. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Não, filho, faz um barulhinho. Um barulhinho? Faz assim, ó. Não, filho, não aprendeu. Vocês estão falando com o que? Que você está aqui em cima. Eu estou procurando você. Está ecoando aqui. Eu acho que essas springlocks aí afetaram a sua visão, William. A minha visão? Afetaram todos os meus ossos. Quero ver vocês me acharem agora. A maneira é você passar no oculista. Na onde, mamãe? No oculista. No oculista? O que é isso? É o médico do olho. É o médico dos olhos? Legal. Não, não. Tá bom. O que esse médico faz aí? Ele tira as springlocks dos olhos? Ah, se fosse tão fácil assim, eu já teria escapado há muito tempo. Fique quieto, William. Você está muito nervoso. Mas você está preso, pai? É claro que estou nervoso. Você está preso? É preso? É claro. Estamos todos presos nesse local. Eu não estou preso, não. Eu estou livre. Olha só, eu posso sair. Não, não. Não é daqui de dentro. Eu estou falando daqui. Olha o que é o moleque? Filho! Eu vou dentro da rua. Ah, não estou vendo nada. Filho, sai da rua. Ah, ele. Volta para dentro, moleque. Filho. Oi. Olha vocês. Não, pera. Qual é o meu nome mesmo? Seu nome é Michael. Michael. Eu estou preso agora lá de fora. Abre a porta. Não. Filho, abre a porta. Oi. Tem um lanchinho. Tem um lanchinho. Tem um lanchinho. Lanchinho. Lanchinho? É, lanchinho. Eu quero lanchinho. Dá um lanchinho. Qual lanchinho, filho? Eu posso te preparar um... Qualquer um. Um belo bife. Um chocolate. O que é chocolate? Ai, ai. Um chocolate. Fala com sua mãe, não é comigo, não. É que chocolate. É que vocês são iguaizinhos. Como é que eu vou saber? Vem aqui no palco, filho. Às vezes eu acho que nem você sabe quem eu sou. Eu sei quem você é. O que é isso? Você é chocolate para você. Mas eu não tenho nem intestino. Ah, você come e já vai embora. Ai, meu Deus. Ah, é tipo... É tipo dieta. É tipo... É igualzinho a dieta. É verdade, pai. Olha só como você está mago. Mas isso é por outra história. Isso não é por dieta. Isso é por falta mesmo. Como é que você ficou desse jeito tão bonito? Eu? Ah, para. Isso foi... Como é que foi, Michele? Como é que foi, mamãe? Seu pai era um galã. Ele arrasava o coração das pessoas. É, se arrasava. É? O que você fazia para arrasar? Eu quero arrasar com a senha também. Ah, a primeira coisa que você precisa ter em mãos é uma faca. Ai, que horror. Por quê? Não ia matar, não? Ah, sei lá. Eu pensei que a gente estava falando da mesma coisa. Não era do... De como eu fiquei assim? Ah, e tal. Não era o martelo, não. Martelo é outra história. Era o martelo. O martelo é de outros tempos. É o martelo. Era o martelo, William. Acho que as Springlocks afetaram o seu cérebro. Eu não estou mais pensando, mulher. Eu realmente estou bem cansado. Foi um trabalho enorme. Eu tenho nome. Fazer aquele garoto sair daqui. E agora quem saiu? Eu gostava daquele. O laranjinha, o áquila. Áquila. Aquilão, aquilão. Vamos naquele brinquedo? Vamos, vamos sim, filho. Você quer brincar? Não consigo subir nele. É, porque esse lugar é muito perigoso. Perigoso? Por quê, papai? Porque tem nós. Ah, mas nós não somos perigosos. Somos? É, claro que somos perigosos. Nós temos que fazer perigosos. Como assim? Nós adoramos dar sustos. Eu não sou perigoso. Você é sim, filho. Ah, eu não sou, não. Você é sim, garoto. E vai aprender a ser. Não sou. Não sou. Se não é agora, eu vou fazer você aprender. William, pare com isso. O que você está fazendo, pai? Você é bobo? Eu só quero que meu filho seja que nem eu quando eu crescer. Seu pai está muito bobão. É verdade. Tá, eu vou ficar lá embaixo, então. Já que você quer, você quer, sei lá, me estrangular de novo? Vai ser. Ai, William, olha só o que você fez com o seu filho. O que eu fiz? Você que está incentivando o menino a ser um... Deixa eu ver. O que tem nessas caixas aqui? Ah, não deve ter nada de interessante não, filho. Vai procurar outra coisa para brincar. Vai, vai. Achei um negócio legal. Ah, que bom, filho. Ai, 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 ai. Filho, filho, que society comigo. Fica muito difícil, filho. Achei. Papai brilhante. Não, não. Papai brilhante, não. Aalar! Michelle, filho, fica. UmaForma tudo, William. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, pare com isso, filho. Filho. Isso é muito legal. Quem deixou isso aqui? Não tem graça, filho. Pare com isso. Devolve pro papai, devolve pro papai, devolve pro papai. William, já mandei esse prato incompetente, por que você deixou isso nas mãos dele? Era meu. Era seu? Por que ele manda isso? Não, você tá botando fogo em tudo. Para de botar fogo. Ah, mas esse negócio aqui... NG, cadê vocês? Eu tô aqui dentro do palco. Ah, tá. Ah, mas é legal, olha só. Ai, 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 ai... Para comigo! Ai, não, não... Que legal, olha só! Michelle. Eu tô perdendo passeio com esse garoto. Ai, não, não, não! Droga, caiu. Ai, droga. Ai, que bom. Ele pegou de novo. William! Eu não peguei não. Está comigo. Olha o papai, fica bonito com essa abrilhante. Ai, guarde isso bem. Não quero nosso filho pegando nessa cena. Mas a minha é minha. Já mandei se livrar desse trapo. Esse negócio não... Mas não tá com fogo no chão, é uma coisa estranha. Tem outras coisas melhores que tá com fogo no chão. Deixa eu pensar. O quê? Não sabe não? Já ouvi falar de uma coisa chamada isqueiro. Não. É um negócio que o papai continuava a usar. Olha, pare com isso. Ele tem que aprender a causar a destruição. Ele não tem que aprender coisa nenhuma. Mas não pega fogo isso aqui, que coisa estranha. Ainda bem. Ué, você deu isqueiro para o nosso filho. Eu dei isqueiro. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô morrendo de fio. Por que você não me esquenta com esse negócio aí, papai? Esquentar com isso? Você acha que isso aqui é brinquedo? Eu vou mostrar pra você que não é brinquedo. Olha só como é que é isso daqui. O quê? Olha, tem fogo na ponta. Não pode brincar com essas coisas. Tem fogo na ponta, mas e daí? Não pode usar, filho. É muito perigoso. Vai, vai. Por favor, toma rende de frio. Olha só. Tá com frio. É muito frio. Tá com frio. É muito frio. Bora, vem aqui, filho. Tá aqui, ó. Oh, William. Tome alguma iniciativa. Você tá reclamando que ele tá com frio? Mas é alguma coisa que eu peço. Tá bom, vamos mostrar pra ele aqui. Não! William! São competente! Não! William! São competente!